Bolsas e acessórios é com a Bauarte, produtos de altíssima qualidade e com grande variedade de marcas. São diversos modelos com muitas cores e tamanhos. Confira os preços excelentes da Bauarte Bolsas e Acessórios. São duas lojas na região do Bom Retiro, Rua Ribeiro de Lima 591 e também no 750. Ligue 33312652 e você pode comprar pela internet. Acesse bauarte.com.br. Bauarte, a sua nova bolsa está aqui. Acesse bauarte.com.br